Uma outra coisa que eu queria falar, complementando o vídeo anterior, que essa dieta tão restritiva, ela é uma dieta de eliminação, né? O que é uma dieta de eliminação? A gente tira tudo, por isso que eu quis tirar, inclusive, o queijo, mesmo podendo comer queijo na carnívoro, né? Porque você praticamente tira todos os alergênicos, né? Tudo que pode causar alergia, tudo que é conhecido como alergênico. O glúten é um dos mais famosos dele, da farinha de trigo, do trigo, a proteína do trigo, né? Super inflamatória, muita gente tem intolerância. Quando eu tiro os laticínios, eu tô tirando a lactose, que é outra coisa que muita gente tem intolerância. Mas mais do que isso, mais importante, mais inflamatório até do que a lactose, porque se a pessoa não tem intolerância à lactose, não seria problema. Mas a caseína é uma proteína muito inflamatória e muito ruim do queijo. Então o queijo, por exemplo, faz parte da cetogênica. Muita gente come queijo à vontade na cetogênica e consegue fazer a cetogênica graças ao queijo, porque põe queijo em tudo. Mas o queijo, ele é considerado dirty keto. Você tem a dirty keto e a clean keto, né? A cetogênica suja e a cetogênica limpa. A cetogênica limpa, ela não tem queijos. Você usa o queijo na cetogênica suja porque os macros do queijo é proteína e gordura. E proteína e gordura pode. Seu corpo reage positivamente. Você entra no estado nutricional de cetose. Então você atinge emagrecimento, você atinge a energia, você atinge a cognição, né? Então os benefícios da cetose você até atinge. Mas pensando em saúde e pensando em longo prazo, a caseína é extremamente inflamatória. Ela não é saudável. O whey é a proteína boa do leite. A caseína é a proteína ruim do leite, né? Então o queijo, ele tem... Claro que os queijos, na verdade, eles passam por um processo que até ameniza isso. Mas em geral, estou falando de laticínios em geral, né? Eles são permitidos pelos macros na cetogênica, mas não é super recomendado. Então eu faço uma dieta carnívora, eu faço uma dieta de restrição, eu tiro todos os alergênicos, eu tiro os antinutrientes dos grãos, né? As lectinas, eu tiro os fitalatos, os oxalatos, eu tiro a frutose das frutas, eu tiro a lactose do leite, eu tiro a caseína, eu tiro todos os alergênicos conhecidos. E como só a carne, que evolutivamente a maioria das pessoas... Ainda assim, tem gente que tem problema em digerir a gordura saturada da carne animal e tal, mas é super, super, super raro, né? Então assim, 99,99% das pessoas vão lidar bem com a carne. E aí eu tiro todos os outros alergênicos, e quando você vai reintroduzindo na volta dessa dieta, então eu reintroduzo o queijo, eu reintroduzo uma fruta, eu reintroduzo algum legume, algum grão eventualmente, grão eu sou contra em geral, então eu não vou reintroduzir, mas se você reintroduz isoladamente, você consegue identificar quais deles que vão ter um impacto pior para a sua saúde, né? Muita gente acha que fibra é bom contra a constipação, e para ir no banheiro é ao contrário. A fibra gera a volumização das suas fezes, a fibra gera mais a constipação, então na verdade não ter as fibras é melhor. Então eu também estou tirando fibras, meu intestino tem funcionado melhor, né? O corpo aproveita mais os nutrientes da carne, ele usa mais, ele tem menos dejetos também para sair. Então às vezes eu vou menos no banheiro na carnívora, não porque está constipado, pelo contrário, não está. Quando eu vou fazer as fezes, eu vou menos vezes, quando eu vou tem menos para fazer, ela é menos mal cheirosa, é um assunto meio bizarro, mas o pessoal quer saber, é importante. Às vezes é até mais limpa, meio bizarro falar isso, mas assim que você vai limpar, não tem que limpar, está limpo. É meio esquisito, e quando eu faço o dia do lixo, eu estou numa cetogênica cíclica, estou comendo bem, e eu sinto essa mesma coisa, e eu faço um dia livre, naquele dia livre, no dia seguinte eu vou muito no banheiro, nossa, sai muito, porque você vê que o corpo não aproveitou aquilo, é tudo dejeto, é tudo lixo. Então assim, é uma dieta de eliminação que te ajuda a entender quando reintroduzir os alimentos, o que faz mais mal ou não para você, o que você tem mais ou menos intolerância, e te ajuda a aprender para você o que você pode fazer de plano alimentar, e que alimentos fazem bem ou mal para você. No dia a dia, quando um negócio é muito grotesco e muito bizarro, a gente percebe, toda vez que eu como alho, eu tenho azia, e isso é óbvio, é nítido. Tá bom, então você já sabe disso. Mas a maioria das outras coisas, você não vai ter certeza do que te fez mal, porque você está misturando tanta coisa, você come tudo junto, todos os industrializados, os açúcares, as farinhas, farináceos em geral, as frutas mesmo em excesso, e o que te faz mal? Então você faz uma dieta super restritiva, de exclusão, e depois vai reintroduzindo e aprende, aprende o seu corpo, conhece melhor o seu corpo.